bom pessoal seja muito bem vindos a mais um vídeo bom primeiramente a gente começar eu gostaria de falar caso você queira falar mais rápido comigo me siga aqui no linkedin é o que eu sigo ser mais participativo aqui nessa rede social peço também que você se inscreva no canal tá e assista mais vídeos sobre o orange canvas a gente já tem uma série de vídeos aqui dele ok então fica à vontade pra você ver outros vídeos bom esse vídeo aqui basicamente eu tava dando uma olhada aqui na documentação né do do orange mas o documentação aqui dele é e aí eu me parei com isso aqui deita from google sheets né e ele fala que o orange é quem consegue ler dados do google planilhos e aí você tem que você tem que copiar é o link ali e passar isso pra um data file né barra url basicamente ele está pedindo pra você fazer o que eu já desenhei pra desenhar esse workflowzinho aqui tá então você vê aqui no file né e aí você vai ter ó trazer dados de um arquivo né um file aqui é você vê que já tem alguns dados nativos do canos você pode importar aqui dentro também do seu é a sua máquina no caso e você pode usar um de um rl né e aí ele vai apitar aqui ó no no file select né não encontrou na informação ainda é então basicamente ele permite a gente fazer isso e aí é ele fala que como um teste né ele disponibiliza aqui um link mas eu acredito que já tá tá que esteja quebrado que fala que página não encontrado né mas eu vejo que é uma conexão a um encurtamento do bit.line né que essa ferramenta aqui ó o bit.line né que é o poder do link aqui que você pode é criar né um portamento de link mas o que eu quero ver aqui selecione aqui um planilha de dados né que foi feito aqui de outro projeto basicamente a gente vem compartilhar aqui ó é copia o link ok e em tese nós viríamos aqui copiaríamos e ele leria né vamos dar uma olhada opa ó então eu não preciso encurtar o link hein ele já traz para mim certinho é lembrando que eu tava eu testei esse esse processo aqui em outra versão mais antiga antes de gravar esse vídeo e não tava funcionando eu só usava consegui usar é conseguia fazer esse processo aqui quando eu encurtava realmente o link né usando algum encurtador de link mas agora você vindo aqui compartilhando o dado como leitor aqui pra ele ele realmente consegue ler né e aí ó voltando pra cá tem outro que é aberto deixa eu fechar esse que tá vazio e aí quando eu venho aqui dentro teve realmente ele mostra aqui pra mim os dados que estão lendo né e aí a gente consegue também visualizar aqui o os valores numéricos então tranquilo aí vamos supor que você sei lá atualizou isso aqui vamos colocar um segundo né e vamos botar um departamento sei lá também tu já tem finanças a construção civil tá e a data de ingresso foi agora dia 22 do sete que a data que eu tô gravando esse vídeo de 2023 é vamos colocar aqui engenheiro civil civil vamos colocar sei lá que ele tem um salário aí de sei lá anualmente ele ganha aí uns 100 mil né bom aqui dentro né é vamos dar uma olhadinha se já veio pra cá ainda não né aqui estão dessas informações que você vai fazer você vem aqui no final do file e dá um reload né que ele vai recargar ele vai consultar novamente os dados e vai recarregar e aqui eu sei que já tem uma agora a nova informação reload de engenheiro civil que o Eduardo Silva então ele já entrou aqui no meu nos meus dados aqui na minha tabela ok então aí fica uma dica é se você quiser trabalhar com dados da web até a próxima pessoal e aí e aí e aí e aí e aí